E aí pessoal, vamos começar um vlog de reforma nesse canal, uma coisa que eu nunca participei de uma reforma, então vai ser essa primeira reforma que eu vou fazer na minha vida, então venham comigo que vocês vão acompanhar tudo, eu espero! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, a princípio por enquanto tá baguncinha aqui ainda, a princípio aqui fica as coisas do meu pai, e pra cá vai ficar a minha estante aqui em algum local dessa região aqui, nós vamos pintar as paredes ainda, eu acho hoje, se der tempo, mas tá bem bagunçado o negócio ainda, vamos ter que dar uma arrumada, vamos ver como é que vai ser. O pai já tem os materiais dele aqui basicamente todos, tem a estante aqui que ele vai usar, que tá aqui na minha frente, Tem o armáriozinho dele tudo combinandinho Super bonitinho Enquanto eu não tenho nada Então a minha estante eu vou ter que fazer A escrivaninha eu vou ter que comprar Então eu não vou ter nada, nenhum espaço aqui ainda Mas até o final dessa reforma eu espero que tenha Porque semana que vem eu quero ver se eu acho uma escrivaninha pra mim Hoje a gente já passou uns reboquinhos Aqui na parede em alguns lugares Pra dar uma melhoradinha Tá bom, eu acho que tá bom E depois a gente vai pintar Eu acho que vão pintar hoje aqui ainda, mas não tenho certeza Vou mostrar pra vocês Se eu fizer mais alguma coisa E depois a gente vai pintar hoje aqui ainda, mas não tenho certeza E aí gente, vocês estão vendo O estado que eu já tô, né Devo ter mostrado algumas imagens aí pra vocês Mas nós estamos começando uma reforminha Aqui em casa que nós mesmos estamos fazendo Aqui eu, minha família, meu pai, minha mãe Enfim, a gente tinha uma loja Que se chamava Casa Nova Pilchas Há muitos anos atrás E a loja fechou também há muito tempo E aí a gente tem um baita de um espaço que eu vou mostrar pra vocês Aí no vídeo com certeza Que ficou assim Inativo da casa É uma grande parte da nossa casa Ele é ligado na nossa casa A gente só passa assim por uma porta E já tá ali no prédio da loja E aí o meu pai decidiu fazer um escritório Simplesmente voltei semana passada Depois do vlog que eu gravei Cheguei em casa e eles tinham tirado várias coisas já Tinham tirado várias coisas que tinham lá Lugar que a gente achava bombacha Pilcha Bota Tinha tudo saído já Então a gente começou a reformar E aí ele queria fazer o escritório dele ali E eu fiz o que? Peguei uma carona muito bacana E nós decidimos então Que eu vou colocar uma escrivaninha pra lá também Que eu vou comprar Porque aqui no meu quarto não tem espaço pra isso E eu vou colocar lá também uma estante Que vai caber todos os meus livros Se Deus quiser A meta é essa Então eu decidi hoje, do nada Assim, mostrar pra vocês E fazer um diário de reforma Porque é nosso que vamos fazer A gente vai pintar A gente vai arrumar Do jeitinho que a gente quer Pra deixar assim Só organizadinho pra poder colocar as coisas lá Então de repente vai ter um cenáriozinho legal Pro Cri-LT também E quando tiver vindo mais atualizações Quando tiver vindo mais coisas Eu vou mostrando aqui pra vocês também Mas hoje eu vou mostrar o que nós vamos fazer Que hoje é sábado Dia que eu não tenho ideia Que dia é 20, alguma coisa Mas eu vou mostrar aqui pra vocês E eu tô muito cansada já Porque a gente já fez Tem algumas coisas que eu não pude fazer Porque tinha que carregar muito peso Não ia conseguir Mas outras coisas eu consegui fazer A gente limpou muita coisa já Então tem muita coisa pra fazer Muita coisa Então acho que vai render Uma boa quantidade de vídeos aqui ainda Então eu vou mostrando aí pra vocês O que vai acontecer E no fim do dia Quando tudo acabar O que a gente concluir hoje Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como é que foi o dia de hoje E o resultado que ficou Vou mostrar umas fotos de antes aí E espero que a gente consiga pintar Porque falta pintar E botar mais algumas coisinhas No lugar ali Pra não ficar tão bagunçado Pra ficar mais harmônico Mais tarde então eu volto Pra mostrar pra vocês O que aconteceu no dia de hoje Que foi um dia muito tumultuado Não imaginei que ia ser assim Esperava que eu ia gravar Mas pelo menos tá acontecendo Um vídeo diferente aqui pro canal Eu esqueci de contar pra vocês Que eu tive que tirar meus livros Na correria da estante Porque a gente passou pra lá também Aquela estante não vai ser mais minha Então eles vão ficar desabrigados Não sei onde eu vou colocar Porque não tem espaço Essa estante aqui tá cheia Tá cheia E ali no meu guarda-roupa Tá lotado Lotado também Aquela outra estante também Tava lotada Então assim vai ter que vir em breve Essa estante aí Que tão me prometendo Que me disseram que eu vou poder colocar lá Porque olha Vai ser tenso se não tiver Porque eles vão ter que ficar no sofá Não tem outro lugar pra botar Mas eu vou tentando mostrar pra vocês No fim do dia Eu atualizo tudo aqui O que aconteceu hoje Tá Tchau 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 E aí gente Vim aqui agora só pra finalizar O dia de hoje com vocês Terminamos de passar Algumas várias mãos Pra tentar deixar As paredes mais uniformes Mais branquinhas Fiquei um pouquinho suja aqui Mas tudo bem Faz parte A gente vai ter que organizar Mais algumas coisas amanhã ainda Talvez eu grave pra vocês Mas aqui já ficou bem mais branquinha A parede Só que aqui a gente vai colocar Uma daquelas placas 3D Eu acho que é o nome E a gente vai comprar Eu vi uma agora Achei bem bonita ela Então eu vou comprar Pra ver como é que fica E ali do outro lado Vou explicar pra vocês Vamos lá que eu vou virar a câmera aqui Conversando aqui A gente decidiu que nessa parte aqui Vai ficar uma salinha Pra receber visitas Enfim E ali pra lá vai ser o escritório Aqui vai ficar mais ou menos As coisas do meu pai A mesa dele Que tá ali do outro lado Vai vir pra cá Nessa parte aqui E aqui atrás Não vai ter nada Talvez eu pinte alguma coisa Nessa parede Aqui nessa paredona Eu quero ver se eu pinto Alguma coisa aqui Não sei o que ainda E pra cá Vai ficar Nessa janela aqui Que a gente tem que arrumar Ali que pegou tinta Vai ficar o rackzinho Que tem aqui Mas talvez a gente vai tirar ele depois Porque eu sinceramente Não acho ele bonito Então nessa parte aqui Vai ficar as coisas do meu pai lá O rack que é esse aqui Esse aqui vai vir pra cá Pra trás Ele já tá no lugar certo É só a gente trazer ele pra trás E também por enquanto Vai ficar a minha estante Que eu tive que botar as coisas Tudo de volta no lugar aqui dela Pra não deixar os livros desabrigados Que também a gente vai só Arrastar pra trás no momento Amanhã pessoal A gente vai terminar de pintar Passar mais algumas mãos Pra ficar mais uniformezinho ainda E agora já é de noite Acho que já é quase oito horas Da noite eu tô bastante cansada Porque a gente fez bastante coisa Eu gravei muito pra vocês Hoje também gerou conteúdo Finalmente E eu quero ver se amanhã Eu gravo outro vídeo também Então provavelmente amanhã Vai ser o último dia desse vlog Eu vou atualizando vocês Mostrando algumas coisinhas aí Porque segunda-feira Eu quero ir comprar a minha escrivaninha Vou procurar se eu acho uma escrivaninha A gente tá arrumando aqui ainda Porque tá uma bagunça Uma sujeira Então a gente vai arrumando aos pouquinhos Pra até ficar do jeito que a gente quer Então ali vai ficar a salinha Aqui atrás ficam as coisas do meu pai E lá fica o meu cantinho Que talvez sirva pra fazer lives Então vai ter bastante cenário novo Se tudo der certo Porque eu quero fazer daqui um cenário também Por isso que eu quero pintar aqui atrás Ali nós vamos colocar a parede 3D A pintura 3D Não sei como é que é o nome E ali vai ter a estante E vai ter o meu quarto ainda Com as coisinhas do Crialité Então vai ter bastante cenário Bastante coisa nova Espero né Eu vou encerrar aqui o vídeo agora de hoje Talvez amanhã eu volte Mas eu conto pra vocês Então o que foi decidido Vou comprar ali as plaquinhas agora Vou descansar também Fazer minhas atividades da faculdade Porque eu preciso terminar Tô atrasada Você deve estar vendo Que eu tô muito empolgada pra isso Porque eu esperei por muito tempo Pra ter um escritóriozinho Pra ter um lugarzinho Pra me sentar Pra estudar Pra editar vídeo Então vou ter Vou poder agora investir um pouquinho mais Pro canal também Comprar alguns materiais Algumas coisas Tanto a escrivaninha vai ser um investimento também Então aos pouquinhos As coisas vão andando Espero que tudo dê certo E até amanhã Ou até o próximo vídeo aqui do Crialité Boa noite gente Beijos Olá Bom dia pessoal Estamos aqui novamente Já são quase 11 horas da manhã Se já não são mais de 11 Daqui a pouco A gente vai passar outra mão Aqui nas paredes Mas ficou super bom Tá branquinho Só aqui que a gente não Pintou ainda a segunda mão Aqui a gente vai ter que pintar hoje Porque essa parede aqui Vai ter que receber um prato E depois vai ser isso aí mesmo Por enquanto vai ser isso Vai ter mais No próximo vlog Tchau 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 E aí gente Já são 8 horas da noite Eu tomei meu banho Já gravei Já tô descansando Tô querendo quase dormir Já estou cansada que eu tô Foi muita coisa Foi muito trabalho Mas eu acho que ficou bem legal esse vídeo Espero que vocês gostem Só vim aqui me despedir de vocês Falar que a gente tomou algumas decisões Vimos as medidas da estante Amanhã a gente vai dar uma olhada Então mais adiante eu gravo Mais alguma coisa aqui pra vocês Pra gente continuar juntos Aqui durante essa reforma Aos pouquinhos as coisas vão acontecendo Vão se encaminhando Mas só vim aqui agradecer a vocês Por terem assistido o vídeo Se inscrevam no canal Se não se inscreveram Vai ter mais vídeos vindo por aí E acompanha o Criar Liter Nas outras redes sociais Curte esse vídeo E muito obrigada por acompanhar aqui o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E eu me diverti muito Gosto muito de fazer essas coisas Espero poder compartilhar mais com vocês Só que eu tô cansada Agora eu quero descansar Porque amanhã já é segunda-feira E tem mais coisa pra acontecer Um beijão pra vocês, pessoal E até o próximo vídeo Aqui do Criar Liter Boa noite Tchau 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 Tchau